E bom galera, como vocês podem ver aí no título, finalmente chegou né, a minha tão sonhada placa de vídeo, comprei aí graças ao canal né, o pessoal que tá me acompanhando há um tempo sabe que eu queria tá trocando de placa de vídeo porque há muito tempo eu venho usado a 1.550 Ti tá, e tá aqui tá, chegou a placa de vídeo, já comprei, vocês já sabem pelo título né, é uma Vision C da Gigabyte, uma 3070, queria muito essa placa tá, comprei lá no Mercado Livre tá, comprei, paguei um preço legal nela, porque o vendedor que eu comprei cara, faz um preço absurdo nas placas tá, ele tem uma loja lá no Mercado Livre, ele vende umas placas com preço muito bom, e eu vou tá deixando o link do perfil dele no Instagram aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em comprar né, caso dê tudo certo aqui né, você pode tá fazendo a compra dessa placa de vídeo também né, caso você queira trocar de placa de vídeo, tá com medo de comprar alguma placa de vídeo, esse vendedor de confiança tá, mas é basicamente isso galera, vou abrir a caixa aqui pra vocês tá, veio nessa caixa absurda de grande, aqui em cima dá pra ver que tem a minha nota fiscal, vou abrir aqui pra ver se tá tudo certo né, aparentemente é a nota fiscal mesmo, abrir aqui, tá aqui a a nota fiscal, não vou mostrar pra vocês, na verdade isso aqui é só a declaração do conteúdo, aqui tá o meu endereço, espero que não esteja aparecendo no vídeo, vou abrir agora né cara, eu tô muito ansioso tá, essa placa de vídeo aqui demorou cerca de 6 dias pra chegar aqui em casa, como eu falei pra vocês, eu comprei no Mercado Livre, então ela veio pelo Sedex, não demorou tanto, pra quem sabe eu moro no norte, e o vendedor enviou lá de Minas Gerais, então até que foi bem rápido, não foi a compra mais rápida, mas não demorou tanto oxi ganhei até uma fã rapaziada, não esperava isso, ganhei uma fã de brinde aqui, eu fiquei com medo que eu abri a caixa, eu vi uma fã, meu Deus do céu, veio uma fã no lugar da placa de vídeo, mas não recebi uma fã aqui de brinde, já vi a caixa dela aqui, vou mostrar pra vocês, bem legal cara, gostei, vai me servir aí, que eu tava usando só 3 fãs no meu gabinete vou colocá-la lá na frente, veio bastante plástico bolha, como vocês podem ver aqui ó, tirar a menina daqui da caixa, vou tirar essa caixa daqui tá aqui rapaziada, finalmente, minha tão sonhada, 3070, com muito plástico bolha, pelo amor de Deus ai, tá aí rapaziada, tô jogando aqui no chão mesmo, depois eu arrumo, tá aí, finalmente, placa de vídeo nova, caixa aparentemente tá tudo inteira, não tem nada amassado é, vamos abrir aqui né, bom, é uma placa usada tá, já vou adiantando né, uma placa nova, porém eu paguei um preço muito bom nela, então eu acho que valeu a pena tá, se tiver tudo certo, valeu muito a pena, vamos abrir, e tá aqui, nota fiscal do produto, tem o valor da placa, bem legal, fico feliz que tem a nota fiscal então, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que mesmo sendo usada tá, essa placa ainda tá na garantia, e ela tem nota fiscal né, como vocês podem ver eu vou tá borrando aí, mas tá aqui nota fiscal, e é uma coisa bem legal tá, porque, pô, pelo preço que eu paguei, aparentemente tá valendo super a pena cara, tá aqui ela, bem pesadinha, tirei aqui do plástico, nossa, tá, visualmente aqui rapaziada, perfeita tá, nada, nenhum detalhe na carcaça, nada mas é isso, eu vou mostrar mais de perto aqui pra vocês, aqui ela, GTX, gigabyte, mais entrada de vídeo e tal, bem bacana bom, agora eu vou tá abrindo o PC ali né, vou tá instalando a placa de vídeo né, e em breve eu volto com mais detalhes deixa eu devolver ela aqui pra caixa, tá aqui o PC né, ignore ali a bagunça ali no canto, parti pra troca da placa de vídeo né, finalmente cara, essa chavezinha aqui da Otto, é uma mão na roda tá rapaziada, pra quem mexe com o computador aí, sabe que toda hora tem que tá trocando de peça e tal, essas coisas e etc e ela, minha 1050Ti velha já, tá até suja, essa placa aqui rapaziada, ela é guerreira tá, ela tem 7 anos de vida, na verdade 7? não, mentira, eu acabei falando merda, mas ela tá comigo aqui desde 2017 tá, então me serviu bastante, ainda vou manter ela aqui, que caso aconteça alguma coisa né eu vou ter uma segunda alternativa aqui, então vamos lá, troca aqui, e bom, vamos lá, vou colocar aqui a placa de vídeo né, encaixar certinho aqui, eu não tô enxergando muita coisa mas tá aí, bom tá aí, vou passar os cabos aqui agora né, eu tenho aqui uns slivers né, do AliExpress que eu comprei, que inclusive eu vou trocar mas eu vou tá utilizando eles aqui só pra fazer o término da montagem né, aqui dentro só tem cabo PCI Express tá, comprei um kit com um monte de cabo PCI Express então acaba que veio 4 aqui de GPU né, e eu vou tá utilizando um de 8 e um de 6 aqui, acho que tá certo, não, esse aqui é o de 8 bom, vou passar aqui os cabos aqui na frente, eu acho que é mais fácil assim, vai uma conexão aqui, consegui passar os cabos, agora é só conectar na fonte eles tem esses espaçamentos aqui, pra dar organizada, mas eu vou tá trocando tá, eu comprei uns cabos brancos, com um detalhe preto que eu acho que vai ficar melhor aqui nessa build, porque a placa é branca né, e o PC é tudo preto, pra dar um contraste legal aí eu vou tá mudando também bom, vou organizar os cabos aqui, e eu já volto com o PC montado e bom galera, como vocês podem ver aí, eu já termino de instalar a placa de vídeo no PC coloquei os cabos em livre aqui né, mas eu vou tá trocando, como eu falei pra vocês não achei que ficou tão feio, mas eu acho que o branco vai ficar melhor é, ficou aparecendo aqui alguns cabos da fonte né, eu coloquei de qualquer jeito ali só pra ver se o PC tá ligando mesmo e eu vou ligar ele agora aqui né, no caso eu vou ligar aqui a chave aqui atrás pronto, esse vai ser o primeiro teste do PC ligando aí, bora lá deu vídeo deu vídeo e é isso rapaziada, finalmente placa de vídeo nova, e eu quero agradecer a todos os a todo mundo que se inscreveu no canal que acompanha meus vídeos, que graças a vocês eu tive a oportunidade de comprar isso aqui tá, se não fosse vocês eu demoraria muito mais tempo pra comprar essa placa de vídeo aqui, sei que o canal não tem um tamanho muito grande demais, a gente já consegue tirar uma grana boa com ele e eu só tenho que agradecer a todos tá eu tava atualizando os drives aí provavelmente e é isso rapaziada, tô muito feliz aqui é isso, vou mostrar uns takes melhores aí do PC e bora lá e aí e aí e aí e aí E aí, rapaziada, o PC já tá pronto, tá montado, gostei bastante aqui do resultado, né, como vocês podem ver, ficou assim a placa de vídeo, ó, tô gravando aqui pra vocês a hora dos takes, né, e cara, gostei bastante, né, é, confesso que o gabinete ajuda bastante, né, porque eu acho esse design aqui dele muito bonito, e cara, hoje é outro dia, tá, hoje é dia 31 de março, é, eu recebi a placa no dia 28, então, deu tempinho aí de usar ela, aproveitar bastante, joguei aqui algumas coisas, né, joguei foz, joguei o joguinho do Harry Potter lá, o Hogwarts Legacy, ele é do Harry Potter, inclusive, e cara, o desempenho dessa placa aqui em jogos é absurdo, 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 infelizmente eu não vou poder testar aqui, porque eu tô sem meu SSD, mas eu vou abrir aqui o valorante pra mostrar pra vocês como é que fica o FPS e a temperatura dentro do jogo, cara, e eu tô muito feliz, tá, com o resultado, gostei bastante aqui, tô bem feliz mesmo com a placa de vídeo, achei que ficou um design bonito no PC, isso dá pra ver legal aí na câmera, que é um pouco escuro, mas eu achei que ficou bem bonito mesmo ela sendo branca e tal, e o PC preto, achei que ficou bem legal. E bom, o único jogo que eu tenho baixado aqui no PC pra testar agora no momento é o valorante, e tá aqui, tá, tá rodando aqui a 50 graus, tá, com 500 FPS e detalhe, o jogo tá inteiramente aqui no Ultra, né, pelo menos aqui na parte de cima, essas coisas aqui eu não cheguei a ligar, tá, vou até ligar aqui algumas coisas. Bom, coloquei aqui tudo no Ultra, né, continuo aqui com seus 300 FPS, 400 FPS, batendo aí 500 FPS aí, com tudo no Ultra, jogar aqui um pouco, né, ver se muda alguma coisa, pegar aqui a Vandal. Jogando aqui sem som mesmo. É bem ruimzinho jogar sem som, rapaziada, não dá pra ver nada, mas enfim, tá aí o resultado, tá pra ver, não sei se dá pra ver aqui, mas aqui tá o desempenho do jogo. Beirando aí os 600 FPS em alguns momentos, então tá bem gostosinho de jogar o valorante, tá, e a placa tá numa temperatura bem legal também, não tá quente nem nada, eu achei que fosse ficar um pouco mais quente por conta do meu gabinete, Mas ainda assim tá tudo de boa, então, bem legal o resultado também. E um detalhe aí pra quem ficou com curiosidade de saber quanto eu paguei, esse aqui foi o valor, tá, e eu comprei na loja do Aleph Hardware, ele vende pelo Mercado Shopping, mas como é tudo do mesmo, da mesma loja, né, Mercado Livre, acaba que a compra fica pelo Mercado Livre mesmo, e se eu for aqui nesse link eu consigo abrir a loja dele, né, aqui vocês podem ver que ele vende bastante placa de vídeo aqui. Então pra quem tiver interesse em comprar uma placa de vídeo barata, né, e com uma qualidade legal, e com garantia, etc, tudo certinho, o link da loja dele vai tá aí na descrição do vídeo, tá, então, só dar uma passada lá, ver aí o que vocês conseguem fazer, e como eu disse pra vocês, eu consigo um desconto com ele, então sai muito barato pra mim. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da mudança nova do meu computador, fico muito feliz que eu tenha conseguido realizar esse sonho aqui, há muito tempo eu queria trocar de placa de vídeo, e graças a vocês também fui capaz de conseguir trocar aqui de placa de vídeo. E eu quero agradecer a todos aí que se inscreveram no canal, né, hoje eu tô aí com meus 8.100 inscritos, então também tô bem feliz com o desempenho do canal também, pra esse mês de março, e é isso rapaziada, valeu por quem assistiu até aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!